Explica para a gente aí o que é a resposta, qual que é as outras coisas. Então, mesmo que seja Big File ou Small File, sempre é limitado, mesmo que seja Unlimited. Mesmo que seja Unlimited, se a gente pegar o tamanho de bloco padrão de 8KB, o Small File, que é o padrão, são 32GB. Mas mesmo que pegarmos Big File e o bloco de tamanho padrão que seja 8KB, são 32TB, que é bastante coisa, mas ele continua sendo limitado. Então, ilimitado significa até onde der no Oracle, que depende sempre, sempre, sempre do tamanho do bloco e nunca vai ser ilimitadíssimo. E esse tamanho de bloco é configurável? É configurável. O padrão é 8KB, como o do SQL Server pode ser de 2 a 32. Mas todo mundo deixa 8KB.